Olá meu Rio Grande do Norte, alô, alô meu estado do Ceará, eu estou aqui na cidade de Baraúna com muito orgulho, a cidade de Baraúna que hoje tem a loja Geraltec que completa 28 anos, 28 anos de geração de emprego, de serviços prestados na área da agricultura, da irrigação, e aqui o empresário Alex Rogerdan, ele que é filho do nosso querido Geraldo, da nossa querida Socorro, eles que há 28 anos atrás o Geraldo começou com um sonho, acreditou, lutou, batalhou, e hoje a Geraltec, a matriz, a Geraltec mãe, eu diria assim, Alex Rogerdan, aqui em Baraúna, né, a Geraltec tem também na cidade de Assu, aqui no Rio Grande do Norte, ainda aqui também no Rio Grande do Norte, na cidade de Alto do Rodrigues, com lojas em Jaguaruana e Limoeiro do Norte, lá no Ceará, e esse ano de 2024 é ano de celebrar, Alex, é ano de comemorar os frutos, estão sendo colhidos, quem planta maçã, colhe maçã, quem planta rosas, colhe rosas, quem planta espinho, infelizmente colhe espinho, e vocês Alex, estão hoje colhendo os frutos maravilhosos que a Geraltec oferece ao povo do Rio Grande do Norte, e ao povo do Ceará, e tenho certeza que essa expansão aí vai longe, Alex, satisfação, meu irmão, começar com você, mais uma vez, tá, gostaria que você falasse desse momento, esse momento mágico, esse momento importante, esse momento único aqui para a Geraltec Baraúna, 28 anos de muito sucesso, de muito trabalho e de muita luta, tudo bom, meu irmão? Tudo bom, Marzinho, antes de mais nada, quero agradecer sua presença, você que é pé quente, né, você esteve presente na inauguração da nossa loja de moeiro, e hoje a gente já tem mais outra loja de moeiro, que vai na inauguração da loja do Aldo Rodrigues, nós estamos aqui na inauguração da nossa sede em Baraúna, é algo limpa, a gente esse período de abrilha, estamos festejando com os nossos clientes de abrilha, a nossa cidade natal, vamos dizer, natural, e a gente fechou as lojas do Aldo Rodrigues do Norte, a loja do Guarumana, momentaneamente, fechou a loja de açude do Aldo Rodrigues, para comemorar junto com os nossos clientes das Tavias de Baraúna, né, essa grande festa, a gente está com a expectativa hoje de receber mais de 2 mil pessoas convidadas aqui para o nosso evento, então a gente quer abrir como a gente é, uma loja do povão, uma loja do pessoal do pé no chão, aquele agricultor que tem que ser familiar igual a nossa família, para ser uma loja familiar, que iniciou com o meu pai, meu irmão, muitos anos atrás, de dar continuidade conosco, né, então eu fico muito grato e agradeço muito ao Aldo Mercado do Universo pela oportunidade de estar aqui, juntar o meu pai e ser meu pai, que eu peço consciência de me dar oportunidade, de dar oportunidade ao trabalho dele. A gente fica muito feliz, porque a gente vê como o carinho nosso, pelo nosso corpo, com nossos clientes, também recebo, a gente vê que a gente tem compromisso com nossos clientes, e os clientes têm aquela diferença com a gente, eu fico muito feliz de ver a nossa loja do Linoeiro, que seja muito mais forte, mais produtiva, a gente espera esse ano aumentar a nossa venda do Linoeiro, aumentar o mix de produtos na gente, e a abertura da loja de Manaúdo, a reinauguração, que é para ampliar o nosso porto de colhe aqui na cidade de Manaúdo, é isso, é fortalecer a raiz, para que os produtos venham mais à frente, como você falou, quem planta colhe, nós estamos plantando aquela semente que foi plantada há 28 anos atrás, com o seu geraldo na oficina, com o martelo lá em casa, aqui a gente vê a nossa série do Linoeiro, que é 30 serviços funcionários, assim, é uma quantidade de funcionários, como a gente tem, com a loja, a oficina aqui, na nossa série, vai 5 lojas, com mais de 50 funcionários, e aí a gente fica muito feliz, e gerar de ver, com o Linoeiro também, e o Deus criado, e a nossa família, o seu auxílio também, a sua família no campo, porque, com a loja, é um agricultor, é um agricultor, aquele que tem a coragem, pega o que tem, para uma terra, torna a semente, produzir, correr atrás de vender, e receber, poder arcar com seus compromissos, a gente tem que lidar com essa construção, o que a gente tem, o que é esse legal, o que a gente espera, o que é esse legal, 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 o Alex, a cidade de Barauna, nós somos conhecedores, aqueles, não precisa nem entender muito de geografia, mas a gente sabe que a cidade de Barauna, é uma cidade que não tem rio, que não tem assuntos, bem desassuntos, mas existe aqui, exatamente aqui onde nós estamos pisando e Geraldo, com toda a sua sabedoria que Deus lhe deu, ele pensou Geraldo pensou e foi longe e hoje é um dos maiores vendedores de bombas submersas aqui na região do Rio Grande do Norte parceira da Aspen Brás, parceira da Leão parceira da Ebara hoje Geraltec é uma referência meu querido cunhado Antônio Filho está aqui com a gente vem para cá, meu cunhado Antônio Filho fica aqui com a gente veio prestigiar também os 28 anos da Geraltec e aí, seu Geraldo, com toda essa ideia além de vendas de bombas submersas também vocês trabalham com conceitos e reparos Alex, e são referência aqui no Rio Grande do Norte e agora no estado do Ceará boa parte do estado do Ceará Limoe do Norte e Jaguaruana você fala aí desse assunto também porque é muito importante, Alex eu não lhe falo, mas assim não é de ser só comprar um equipamento você tem que comprar com alguém que conheça o equipamento a vantagem da gente ser autorizada da Ebara hoje em dia nós somos autorizados também da Leão na cidade do Barro de Açú a gente tem uma pegada de almo de almo de oficina cada um pode vender o melhor com os clientes é você comprar com quem tem você comprou um equipamento você tem que ter uma assessoria para alcançar o equipamento certo para o seu poço e aqui você tem que ser especialista no assunto dar um suporte maior para os nossos clientes e é isso a gente está com esse pegado aqui na Barrauna a gente tem dois torneiros mecânicos dois torneiros nós temos, se eu não me engano, são seis rebobinadores de bomba então a gente consegue ter um padrão rápido ter um padrão de autorizada que é um padrão de referência não é a dor que a gente está autorizado das duas maiores marcas da Ebara como da Leão porque é um trabalho que é feito um trabalho que é compromisso nós temos quatro valores na nossa loja é o compromisso com os nossos clientes é a transparência com os nossos clientes nossos fornecedores e nossos empregados é a excelência do trabalho é a gente sempre fazer o nosso melhor e a inovação e está sempre inovando sempre buscando melhorar para o nosso agricultor melhorar de forma possível para o pós-venda melhor para o nosso cliente Alex, eu comprei uma bomba contigo e deu um problema mas você tem uma garantia meu irmão, você não vai procurar você vai na nossa loja eu garanto a você que você vai se sentir um problema e daí reafirma aqui para todo o Brasil e você é um cara que tem audiência do Brasil que o nosso projeto é melhor do que a nossa loja eu espero que você não precise utilizar alguma garantia mas se precisar pode procurar aqui vai estar exposto com a mão estendida a mesma mão que dá para vender está para auxiliar olha aí gente que coisa boa eu chamei meu cunhado aqui Antônio Filho o Alex Rogerdão porque ele é parceiro amigo ele é empresário do ramo de ótica né proprietário da ótica vitória lá em Limoeiro do Norte mas é um cara que acompanhou a abertura da loja Limoeiro do Norte desde o início e hoje eu com muita satisfação fazer parte da família Geraltec tenho muito orgulho de ser seu amigo amigo do Alex Rogerdão ser amigo da Dona Socorro Geraltec ser amigo do Geraldo Geraltec para mim é motivo de muito orgulho tá que acompanhado da família meus filhos Caléu e Maria do Carmo estão ali nos bastidores a esposa do meu querido Antônio Filho a minha irmã Aila Maria e aí Antônio Filho eu queria que você falasse um pouquinho da satisfação também fazer parte dessa família da família Geraltec e você que esteve desde o início lá em Limoeiro do Norte na abertura da loja Geraltec e hoje aqui em Barauna no Rio Grande do Norte na celebração dos 28 anos da loja Geraltec Barauna Olá Amazinho Olá Alex família Geraltec tive a felicidade e a satisfação de conhecê-lo de seu Geralte Dona Socorro e também seus filhos olha você que está nos assistindo em casa o sucesso não vem por acaso conheci essa família conheci a inauguração da loja de Limoeiro o segredo do sucesso é a união eu senti essa família a força do trabalho a garra todos unidos nada vem por acaso nada cai de paraquedas é uma alegria estar aqui hoje em Baraunas na reinauguração dessa linda loja todos os parabéns Obrigado Antônio Filho Alex Rogerdan o microfone para as suas considerações ou algo mais que você queira acrescentar muito obrigado meu irmão parabéns sucesso sempre e expansão e vida longa a Geraltec e irrigação é muito satisfacente eu agradeço por todo o evento a força do Deus com muita gratidão a gratidão a gratidão a gratidão e obrigado por ter vindo muito obrigado por ter vindo outros que vieram por ter vindo que para mim é gratificante eu vejo muito uma coisa que eu vou falar para você se eu sou um cristão eu sou católico isso eu sou um frio eu sou um frio na Bíblia eu tenho um banamento que eu deixo uma uma bênção eu tenho um banamento na Bíblia que fala de uma bênção eu tenho um banamento esse frio esse frio na Bíblia então eu vejo um frio mais sagrado eu fico muito grato de ver meu pai feliz eu mesmo é feliz e ter os amigos próximos isso me deixa muito bacana assim eu tenho um motivo assim eu estou controlando eu estou muito forte de ver meu pai feliz e muito obrigado a todos que tiveram presente obrigado Alex Rogerdan hoje 30 de agosto de 2024 mas você está vendo esse vídeo a partir do dia 7 de outubro de 2024 mas eu Maia da NET diretamente de Parauna do Rio Grande do Norte nos 28 anos da Geraltec Irrigação aqui ao lado do Alex Rogerdan e do meu cunhado Antônio Filho e também de toda a família Geraltec cuida vem com a gente